Oi, boa tarde, eu sou o seu Luiz Wenceslau, né, e queria fazer um relato pra vocês, sabe, de todos os empreendimentos, sabe, que eu tenho feito na vida, sabe, isso pra mim, sabe, é, tudo que tem acontecido, tem sido muita novidade, eu quero te contar do começo, no dia dos pais passados eu ganhei um celular, depois de muito tempo sem celular, e comecei a mexer nas redes sociais, as quais eu já tinha antes de ser roubado o meu celular, que eu fiquei um ano sem celular, por causa da situação financeira, aí eu ganhei do meu filho, com celular, e comecei aqui, sabe, na minha casa, no centro de Bauru, a ter amizade no Facebook, aí daqui a pouco eu já fui pro Instagram, aí teve um dia, né, que eu tive a oportunidade de conhecer o YouTube, sabe, conheci o YouTube, e comecei a filmar, sabe, o Cidade Alerta, e postar, todo dia, sabe, as reportagens, eu cortava a reportagem, eu colocava título meu, e postava, né, e aquele canal foi crescendo, crescendo, e ele é o que ele é hoje, né, ele tem 16 mil inscritos, né, ele tem, tinha 4 milhões, sabe, de visualizações, né, mas, da noite passada pra hoje, o YouTube fez lá, eu sei o que, um remanejamento, né, e baixou pra 2 milhões e 700, eu não vou reclamar, porque ele sabe o que faz, né, né, então, lá atrás, em agosto, que eu ganhei, né, então eu fui trabalhando com esses mecanismos, né, e acabei conhecendo o Google AdSense, né, e fui tentar monetizar meu canal, aí eles olharam meu canal e disseram que tinha muito, né, muitas filmagens com direitos autorais, né, então, como eu não entendo muito esse processo, eu sei que eles me deram uma penalização, e por conta dessa penalização, foi que eu fui achar outros meios, né, de fazer esse empreendimento que eu sonho, né, virar realidade, aí, conheci a Hotmart, aí me infeliei nessa plataforma, é uma plataforma muito boa, é uma plataforma que ela, ela hospeda, sabe, criadores, né, de cursos, cursos pra você aprender a consertar torneira na sua casa, curso pra você aprender a fazer papinha pro teu bebê, cursos pra você emagrecer, é o que tem mais ali, né, e cursos pra te ensinar também a trabalhar online na sua casa, sabe, sossegado, se tem pessoas em volta de você, que já te falou, isso não dá certo, é porque ele não sabe, dá muito, muito, muito trabalho, mas dá resultado, isso eu posso provar, porque estou vivendo isso, né, e, então, nessa plataforma da Hotmart, eu já estou, né, com 11 representações, né, e tenho feito propaganda lá no meu Facebook, lá na página do meu Facebook, Túlio Grego, né, de Bauru, o meu Facebook é Túlio Grego só, né, e o Túlio Grego também no Instagram, sabe, então é um nome fantasia, então eu tenho, sabe, difundido os links, né, dessas marcas que eu represento na plataforma do Hotmart, então tenho, sabe, divulgado, né, e tenho visto que, poxa, eu sou pequenininho, então o que eu tenho feito? Como eu não tenho dinheiro pra investir, né, talvez você tenha, e esse informativo que eu vou te, tô te dando, vai facilitar mais do que foi difícil pra mim, fácil pra você, sabe, já dá um salto, porque tem pessoas que tá ganhando 10 mil, tem outros ganhando 15 mil, tem uns ganhando 3 mil, que são aqueles que não trabalham muito, né, mas ganha algum cascaio, né, eu vi, sabe, relatos de pessoas que ganham 100 mil real, né, então eu tenho estudado muito, é o que eu dou de conselho pra você que quer começar, sabe, um negócio teu, sabe, nas redes sociais, basta você ter, né, você ter já um Facebook, né, você ter um Instagram, sabe, você ter um canal no YouTube, sabe, e outros que vocês conhecem mais do que eu, porque vocês, sem estarem tentando ganhar dinheiro, vocês mexem o celular inteiro, e olha, eu fiz tudo isso que eu tô fazendo com esse celular que eu ganhei do meu filho no dia dos pais, no ano passado, então eu não conheço nada, sabe, quase que nada, né, de tudo isso que eu tô te falando, mas já conheço um pouco, porque passar a madrugada quase que inteira, estudando, né, porque existem vários cursos, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo, sabe, de um curso que é muito importante, se você tiver dinheiro pra investir, eu aconselho, invista, porque, sabe, gradativamente no transcorrer do curso, né, o Alex, ele vai, sabe, te instruir pra você já ir trabalhando, sabe, já ir, né, escalando aquela escala toda, pra quando você se filiar, né, ou a Hotmart, sabe, ou a Monetize, ou outras plataformas que existem, porque são várias plataformas que existem, né, e ali no curso também o Alex vai te ensinar qual plataforma é a melhor pra você, né, se afiliar, e você vai ganhar dinheiro, você, sabe, vai, poxa vida, você tá na sua casa, né, ou você tem um trabalho e precisa aumentar um pouco mais a renda, porque tem filhos pequenos, precisa ganhar um dinheiro, sabe, precisa dar uma vida melhor, tanto pra você quanto pra sua família, né, esse é o caminho, sabe, então, eu tô falando pra vocês a verdade, eu ainda não ganhei nada com isso, mas já tô nas redes aí com todas essas empresas, né, de cursos, a qual eu represento na plataforma do Hotmart, né, já tô difundindo bastante e continuo estudando, e fiz esse vídeo hoje em homenagem ao Alex, porque a empresa do Alex, não o Alex que me ensina de madrugada gratuitamente, porque o Alex tem vários vídeos onde ele dá alguns toques, sabe, pra você gratuitamente, porque ele também entende que nem todo mundo tem dinheiro pra comprar o curso dele, né, esse já é um outro caso, eu vou deixar o link do Alex aqui, né, então, eu falo assim, se você não tem dinheiro, vai com a força e com a vontade, dá muito trabalho, mas dá certo, se você tiver um pouquinho de dinheiro, você investe, sabe, num curso, investe, sabe, em alguma coisa, sabe, porque eu tô vencendo e quero que você vença também, porque o nosso Brasil, sabe, precisa rodar assim, pra frente, no sentido horário, né, e você é a mola percursora do seu próprio sucesso, não perca!